Acabei de pegar meu novo carro e vou mostrar diretamente para vocês, vou ver junto com vocês. Salve, salve, alienígenas! Se liga só aí, ó, novo veículo do tio Maicon, acabei de pegar, vou falar tudo para vocês, falar valores e falar qual o plano para esse veículo aqui, ó. Cara, vocês vão curtir porque vai vir muita aventura massa aqui pela frente. Se liga só, esse aqui é o veículo, uma Pajero Full, ela é ano 2006, é um carro mais antigo, porém um carro 4x4, carro de 7 lugares, muito top. Eu peguei ela de repasse, peguei ela de repasse, então eu acredito que eu consegui pegar num preço bem legal. Vou falar para vocês, fica até o final do vídeo, que eu te conto os valores que eu paguei e tudo mais. Olha só, ela tem... eu peguei a gorinha, cara, a gorinha, a gorinha, nem eu vi ainda. Eu estava até olhando agora porque eu não vi esse carro antes de comprar. Como eu comprei de repasse, veio do Rio Grande do Sul, aí paguei a cegonheira e tudo mais, trouxeram e eu peguei agora, agora há pouco, e agora é a primeira vez que eu estou vendo o carro, né, e vou ver com vocês, inclusive estou vendo alguns detalhes aqui e já observando, né. Por exemplo, esse carro aparentemente ele já teve uma batida de frente, aqui ó, frontal. Porque, ó, aqui já tem uma folga legal, ó, aqui de encaixe, né, então acredito que ele já tenha tido uma batida frontal. Aqui também tem uns detalhezinhos. A minha ideia é levar numa mecânica de confiança que eu tenho, deixar lá para o mecânico dar uma geralzaça nele. Eu estou disposto, e os meus pensamentos é de gastar em torno aí até de uns 10 mil para deixar o carro impecável. Deixar ele zeradão assim de volta, né. Então, vamos ver. Vocês vão acompanhar tudo aqui porque eu pretendo trazer todo esse material para vocês, de quanto eu gastei, de quanto eu estou gastando, quais os problemas, pepinos, quais as soluções e por aí em diante. Os pneuzinhos aparentemente estão legais, estão meia vida, tranquilas, pneu misto. Aqui também é um detalhe que eu observei, ó, isso aqui está frouxo, vou ter que dar um jeito de arrumar. Esse negócio aqui de pisar o pé, que ele tem umas luzinhas aqui, ó, então essa daqui acredito que até nem esteja funcionando. Aqui tem uns arranhãozinhos, arranhãozinhos eu nem ligo tanto, tá ligado? Isso eu não sou muito apegado não. É mais essas questões assim de batida, de quebrar, né, que pode desencaixar e tudo mais. O pneuzinho traseiro também está bem minha vida, está bom. Vou ter que olhar todos os freios, disco, pastilha, para ver se vai estar tudo certinho. Cara, aparentemente o carro está bem legal. Opa, aqui tem uns detalhezinhos, ó, está meio quebrado esse rack. Mas olha só, vamos dar um 360 aqui no carro para vocês conferirem. Puta, tem um cadeado ali, pô, eles não me mandaram a chave do cadeado, cara. Vou ter que arrombar esse cadeado. Vou ter que arrombar o cadeado, eu não tenho a chave. Olha só, o carro é gigante, cara, gigante. Já vou falar um spoiler para vocês, já vou falar, tá ligado? Eu não me aguento e eu gosto de vocês, então já vou falar no começo do vídeo qual é a ideia para esse carro. A ideia é transformar esse carro em um carro home, um motorhome, podemos dizer assim, né? Então procurei um carro 4x4 que me atendesse para o que eu quero fazer com ele. E espaçoso, porque a ideia é fazer a cama, né? Não trabalhar com barraca de teto, em vídeos para frente eu falo para vocês o porquê disso, né? Mas a ideia é trabalhar com tudo ali dentro. Fazer uma cama ali dentro, móveis para poder ser autossustentável rodando aí. A ideia é rodar o Brasil primeiro e depois futuramente, só Deus sabe. E se o canal bancar, né? As viagens, né? Que a gente conseguir trabalhar e monetizar o suficiente. Por isso vale a pena, ó, aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Então se tu tá aí, ó, já deixa o likezão, porque parece pouco, mas ajuda bastante. Show? Vamos lá, ó. Vamos continuar vendo aqui, ó. Olha só aqui, tá tudo arranhado isso aqui. Retornado. Eu até penso, cara, às vezes, dependendo da situação, criar alguma arte para ele. Mas a minha ideia é fazer um motorhome discreto. Mas eu até penso, às vezes, criar alguma coisa de envelopar ele, algo do tipo, né? Então daí esses arranhões, dependendo como fizer, acaba que nem interfere em nada, né? Tem a escalinha de chuva já, bem legal. Esse aqui tá bem inteirão, bem show. Cara, o carro é muito espaçoso, muito show. É um carro de sete lugar, motor 3.2, se não me falha a memória, é o 3.6. Depois eu mostro pra vocês ali certinho as especificações do carro. Mas ó, show, muito show. Agora vamos pra dentro do carro. Vamos aqui, ó. Tchau. Sejam bem-vindos, alienígenas. Olha aí. A porta tem alguns detalhezinhos, mas pô, o carro é 2006, já tem aí 16 anos de vida, né? Então é natural, né, cara? Os bancos estão muito inteiros. Fiquei bem surpreso com o couro deles. Tá bem inteirão. O couro original ainda do carro. Tá tudo bem inteiro. Então gostei bastante. O teto tá bem impecável. Isso é show de bola, né? Os tapetinhos originais. Olha só esse detalhe. Parece um carvalho, né? Cara, que lindo. Cara, o volante tá bem inteirão também. Muito show. Olha só como é que é aqui por dentro. Espaçoso, né? Cara, eu considerei bem espaçoso. Ele é automático. 4x4. Tem aqui 4x4 lock, 4x4 não sei do que. Daí tem... Tá, tem tudo aqui certinho na questão do sistema 4x4. Cara, show, show. Vou ligar o painel aqui pra vocês verem. Vou ligar o carro pra vocês verem. Ou não, não. O carro eu vou ligar depois. Ah, chaves, ó. Chave reserva. Tinha tudo. Chave reserva tá impecável. Alarmezinho. Vidro elétrico em tudo. Carro em questão de tecnologia, bem show. Ó, as luzezinhas. Vamos ver se vai acender alguma luz aí no painel. Poxa, bobada. Já travou tudo. Eu nem fechei a porta ainda, cara. Ó. Fezinho no freio, vamos ligar. Olha só, ele tem um sistema aqui, um computador de bordo. Tudo automático também. Até altímetro, ó. Agora eu tô a 250 metros de altitude, 31 graus Celsius. Não sei se funciona. Vou testar. 24 de maio de 2021. É, esse carro tá vivendo no passado. Meio dia também tá errado. Depois eu tenho que consertar isso daqui, né? Multimídia aqui. Isso daqui eu acho que não é original, não. ML eu acho que não é original, não. Porque normalmente se é original é da Pioneer, né? Mas é, eu acho que não é original. Mas, pô, bem show, cara. Tô bem inteirão, tem airbag, tem tudo. O vidro dianteiro. Tem alguns nickadinhos. Tem um nickadinho aqui. E outro nickadinho aqui assim, mais ou menos. Então, depois eu vejo qualquer coisa... Fazer aqueles reparos, né? Onde eles colocam um líquidozinho ali no meio do trincadinho. E daí fica 100% até um trincado aqui também. Aqui, ó. Vocês não vão ver na GoPro, mas tem, né? É, gosto, gosto de mostrar isso tudo pra vocês verem, né? Olha só. Questão de luzes. Não acionou nada, ó. Já apagou tudo que tinha de luz. Só tem a do freio de mão. Então, ele tá com 258 quilômetros rodados. Mil, né? Kilômetros rodados. Aqui ele mostra tudo a questão do direcional de 4x4. Combustível. Cara, esse carro cabe 90 litros de diesel. É a diesel, tá? É uma caminhonete a diesel. Embora a gente esteja em um momento no país que o diesel tá muito caro. O motor a diesel, ele tem uma durabilidade gigante, né, cara? Então, eu acho que vai ser bom. Pelo que eu pretendo fazer, né? Acho que vai ser bom. O motor a diesel, ele tem essa questão que eu falei. Manutenção é mais cara e tudo mais. Mas a durabilidade dele é pra ser muito superior. Eu pesquisei bastante Mixubishi, Pajero Full. E os feedbacks que eu vi, que eu encontrei, foram muito bons. De quem tem, de carro ser bom, ser forte, ser resistente. Claro que tudo vai ter pontos negativos. Assim como os feedbacks de caso, ah, quebrou, precisa de peça. Nem sempre é tão fácil de encontrar peça e nem sempre é barato as peças. Mas, são consequências, tá ligado? O segredo é rezar pra não quebrar. Tomara, né? Olha lá, ele mostra até as portas que tá abertas aqui e tal. Bem show. Tem um monte de botão aqui que eu não faço ideia do que que é, pra que que serve. Aqui ele abre os bagulhos aqui, ó. Tem um porta-treco gigante aqui, ó. Porta-treco gigante. Isso aqui vem pra frente pra apoiar o braço. Frisão de mão. Tem dois porta-luvas. Tem um aqui em cima. Mais um aqui embaixo. Muito show. Bem espaçoso. Vamos aqui pro banco de trás. Pra gente conferir aqui com vocês. Olha só. Tá tudo bem inteirinho, cara. Essa parte aqui dos camurcinhos aqui do teto. Fiquei bem surpreso. Depois eu tenho que testar as luzes tudo, né? Ver se tá tudo certinho. Mas eu quero levar na... Deixa eu desligar o carro. Já vou deixar aberto aqui o capô. Pra gente conferir depois. Eu quero levar, né? Na elétrica também. Pra dar uma geralzona boa. Olha só o espaço interno que ele tem aqui, cara. Ó só. Vamos lá pra mais um bate-papo. Aqui a minha ideia pra esse projeto de motorhome, né? Dentro do carro. Carro home. É tirar tudo, né? Tirar todos os bancos. Então, olha só esse espaço aqui, cara. Eu acho que eu... Eu... Se eu ficar deitado a minha cabeça aqui nesse banco. Eu acho que eu caibo aqui, ó, já. Sem precisar mexer nesses bancos dianteiros. Então, é um espaço interno aqui, traseiro, muito grande. E a minha ideia era essa mesmo. Era ter um carro espaçoso. E ele tem um pé direito, vamos dizer assim, né? Na construção civil. Bem alto. Eu acho que dá um metro e vinte, cara. Aqui, ó. Daqui até o teto. Então, dá pra criar bastante imóvel legal. Espação aí, ó. Sete lugares. Ali tem uns banquinhos também. Bem lindo. Bem show. Tá bem conservado. Um ponto negativo desse carro. Porque nem tudo é perfeito, né? Meu irmão, o cheiro de cigarro que tá esse carro é surreal. Esse carro provavelmente era de alguém que fumava, né? Então, tá um cheiro impregnado. Mas eu vou mandar aí numa... Numa estética que eu conheço. Que o cara é de confiança. Deixar uns dois dias lá pra ele dar um trato daqueles. Vou mostrar pra vocês depois aqui, quando ele estiver limpinho. Fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo. Tudo que eu for fazendo nesse carro, eu vou trazer aqui pra vocês. Vou documentar. Pra gente ter tudo detalhado. Porque eu sei que esse projeto que eu tô fazendo. De transformar o carro num motorhome pra rodar Brasil. Quem sabe futuramente rodar pra fora. É um projeto que muita gente sonha. Quer. Então, eu quero trazer esse detalhamento. Desde o começo até a execução. De quando estiver na estrada rodando. Então, é legal vocês estarem vendo esse vídeo. Pra... Porque independente do carro que tu for fazer. Eu escolhi uma caminhonete. Pra ter um... Um conforto maior. Uma autonomia maior de chegar em locais mais difíceis, né? Mas qualquer carro. Tu vai conseguir fazer isso aí. Basta planejar. E... Executar. Vamos abrir aqui. Stepzão tá bem inteirão também. E esse aqui tá meio impregnado. Dá um barulhinho, tá ligado? Olha isso, cara. Olha só essa abertura, mano. A minha ideia é que, ó. Aqui trabalhar, às vezes, com uns gavetinhos e tal. Puxa aqui um fogão. Faz uns móveis. Pô, é gigante esse carro, velho. Gigante, gigante, gigante. Olha que tamanho disso aqui. Aqui tem uns bancos. Isso aqui, vou tirar tudo. Isso aqui era a capa que tinha no... No carro. Como o antigo dono usava. E pelo que eu vi, a capa da Mixubishi mesmo. Vou vender. Vou vender pra fazer dinheiro, pô. Agora eu tô quebrado, tá ligado? Eu gastei meu dinheiro tudo com o carro. Quem não sabe, eu tinha um bravo. Johnny Bravo. E, inclusive, a gente vai ter que dar um nome pra esse carro aqui. Vamos ter que dar um nome. Eu falei, acho que 10 vezes já, inclusive, nesse vídeo. Mas temos que dar um nome pra esse carro. Porque esse carro vai viajar ao Brasil. Vai viajar, quem sabe, América? Mundo? Não sei. Ele tem que ter um nome. Em breve vou abrir uma enquete aí. Ou aqui, ou no Insta, pra gente nomear, batizar esse carro que vai ser parceiro de aventuras. Olha só, tem um baita lugarzão aqui embaixo. Na real, esse espaço aqui embaixo é pra guardar o banco quando não quiser usar. Aí ele dá um porta-mala aqui de 500 litros. Sem o banco, né? Então, cara, é um espaço gigantesco. É a hora que eu tirar isso aqui, ó. Tirar todos os bancos. Ele vai dar... Pô, olha só isso aqui, o espação. Cara, muito show. Bem legal. Ele tem... Ah, já tem o zingate de reboque, ó. Isso é bem legal. Eu queria... Eu ia querer, né? Zingatezão de reboque. Porque, dependendo de onde a gente for, vai precisar, né? Às vezes pode atolar. Cara, gostei. Um ponto aqui que eu vi já, notei. Não sei se tem solução, mas eu acho que vai ter. Ele não tem abertura dessa porta, do porta-mala, por dentro. Só por fora. Notei aqui, não tem. Não tem. Então, eu acho que vou bolar alguma coisa pra frente, futura. De fazer algum... Algum... Achar aqui, né? Fazer algum furo. E achar a maçaneta pela parte interna lá. Por aqui. Pra poder abrir ele por dentro. Em caso eu tiver dentro do carro, né? Algum dia, algum local que eu quiser abrir o porta-mala por dentro. Eu consigo. Essas coisas eu vou ter que ir bolando tudo aos poucos. Aos tempos. Olha, tem um rack em cima. Rackzão aí tá... Acho que tá inteirão. Ó, a parte de cima dele tá legal. Tá bem show. Ah, o rack traseiro lá tá meio amassado. Esse da frente tá inteiro. Agora aquele lá, tá com amassadão. Daí vou ter que ver se ele vai... Vai dar bom ou não, né? Porque eu vou querer... Ter placa solar pra ter bateria extra pra poder trabalhar da estrada, né? Editando os vídeos. E penso em fazer aqui em cima... Aqueles... Bagageiros. Sabe? Aqueles caixotes. Pra trabalhar com os equipamentos de trekking. Que eu quero levar os equipamentos de trekking pra quando eu for em algum local que tem umas montanhas top, a gente subir, né? Ah, tá. Eu abri o... Hum... Eu tava olhando aqui, se empurra o folgão aqui. Mas eu abri... Cara, isso aqui é uma antena. Antena de rádio. Só que eu acho que ela tá quebrada. Que quando eu ligo o rádio era pra ela levantar sozinha, automática. Eu vi uns vídeos na internet, né, cara? Mas é... O meu não tem. Tinha uma versão... Eu vi na internet também que tinha um limpadorzinho aqui, ó. Os farol tão bem baleados. Eu vou ter que... Mas eu acho que são os original. Então eu acho que vale a pena tirar eles e mandar cristalizar, né? Polir. Quem sabe já fica tudo lindão de volta. Eu quero botar aqui na frente dele... Aquele... Sistema de... Eu acho que é santo anjo. Não lembro. Aquelas barras de ferro. Pra deixar ele bem robustão. E quero colocar lá em cima também aquele sisteminha de iluminação. Tipo de... De carro off-road, sabe? Bem top. Eu acho que vai ficar bonito. Vai ficar uma frente mais bonita daí. Mais robusta. Que ele tem uma frente bem abicuda. E o carro é bem largo. Então a frente dele acaba que... Fica meio estranho. Esse... Cara... Minha opinião sincera. Eu não acho esse carro um carro bonito. Esteticamente. Porque ele aparentemente ele parou no tempo. Tanto que as versões novas... Já foi parada de fabricar, né? A Pajero Full. Mas ele é um carro que... Ele não... Ele é robusto. Mas de beleza. De tu olhar ele... Nossa, que lindo e tal. Não, eu não acho ele bonito não. Mas eu acho ele robusto. Então eu vou fazer ele ficar bonito. Tá ligado? Então eu vou acrescentar esses... Esses acessórios. Pra deixar ele lindão. Bonitão. E vai ficar top. Ele tem que me atender... Pro que eu quero. Sacou? Olha o motor pra você já, ó. Realmente, ó. Já bateu aqui, ó. Olha só. Consegue ver? Trincadão aqui na estrutura. Esse aqui eu vou ter que ver. Às vezes pra soldar. Esse aqui não parece amassado. E aqui o trincado também, ó. Então ele deve ter dado uma batida aqui de frente, ó. Tem essa pecinha aqui. Aqui não tem essa pecinha. Tem alguns detalhezinhos pra fazer. Cara, o motor aparentemente... Andando com ele. Dá uns barulhinhos meio estranho. Vou ter que olhar tudo. Tá melando aqui, ó. Na entrada de óleo. Então pode ser que tenha algum vazamento. Mas isso são coisas que eu vou ter que olhar tudo. Pra não me deixar na mão, né? Então eu vou deixar uma semana na mecânica. Pro meu mecânico dar uma geralzaça nele. Ó o farol aqui também. Foi remendado aqui, ó. Mas é o original. Então vai continuar remendado. Não me importa. Cara, mas demais é isso. Queria mostrar pra vocês. Tava ansioso pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Comenta aí. Já comenta alguma sugestão aí de nome. Que tu tiver pra esse carro. Carro robusto e tal. Forte. Lembrando que antes eu tinha um Fiat Bravo. Que era o Johnny Bravo. O nome dele. Então aqui temos outro veículo que temos que nomear. E em breve. Vou trazendo aí mais vídeos pra vocês. Feedbacks de como tá sendo. Toda a confecção aí do veículo. Pra rodar o Brasil. Até a próxima, alienígenas. Deixa aquele like. Curte. Comenta. Compartilha. Ah. O valor do carro. Já ia esquecendo. Eu paguei nesse veículo. Foi total. É. 50 mil e 700. Aí mais 850 de frete do Rio Grande do Sul até aqui. Então saiu pra mim. Por 51 mil. E... E quanto? Faz as contas aí. Faz as contas. Foi 50 mil e 800. 50 mil e 700. Mais 850. Então deu 51 mil. 550 reais. Total. Esse foi o valor que eu paguei nele. Até agora. Não tive nenhuma despesa até agora. No momento, né? Mas toda a despesa que eu for tendo nele. Que eu for arrumando. Eu vou trazer pra vocês. Tudo detalhado. Pra gente chegar num valor final. Quando o Motor Homer estiver pronto. Show de bola? Até a próxima, pessoal. Beijão, tio Maicon. Se cuidem. E vamos que vamos! E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto